Música O amor ele ressuscitou, a quem vinha transformou com uma palavra O mesmo Deus de ontem, hoje está neste lugar Eu quero ver o céu saber, que Jesus não escolhe a conta glória Tua glória, milagres vão acontecer, sobre nós com teu poder Vitória, vitória, eu quero ver o céu saber, que Jesus não escolhe a conta glória Tua glória, milagres vão acontecer, sobre nós com teu poder Tua glória, milagres vão acontecer, que Jesus não escolhe a conta glória Eu quero ver o céu saber, que Jesus não escolhe a conta glória Tua glória, milagres vão acontecer, sobre nós com teu poder Tua glória, milagres vão acontecer, sobre nós com teu poder Glória, milagres, glória Glória! 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 Obrigado.